Estamos aqui na divisa de Goiás com Minas Gerais, na ponte Wagner de Estelita. Essa ponte foi inaugurada 61 anos atrás pelo presidente Juscelino Kubitschek. Quem está inaugurando aquela ponte ali, duplicada, hoje, é o presidente Jair Bolsonaro. 61 anos depois, a gente está proporcionando 1 bilhão e 200 bilhões de investimentos, 203 quilômetros de duplicação e agora, a ligação dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo é completamente duplicada. Sabe o que isso significa? Acerto do nosso programa de concessões, que está produzindo resultados, que está transformando a logística, gerando empregos e muito mais a gente vai vir para frente. Até o final do ano que vem, serão um trilhão de reais de recursos privados contratados em todas as áreas da infraestrutura. Uma verdadeira revolução. Obrigada. Obrigada.